A receita de hoje é biscoito sequilhos de maracujá só com 4 ingredientes que fica desmanchando na boca Dá pra você fazer, colocar num potinho assim e ficar se deliciando com a família Ou também pra vender no pote igual esse ou no saquinho também Porque é sucesso com todo mundo, com a criançada, com os adultos, com os clientes Eu sou a Taco Medeiros, simbora que eu vou te mostrar como preparar essa delícia Vou começar a triturar um maracujá pra retirar o suco concentrado dele Já coa aqui E eu vou querer com um pouquinho de caroço também, tá? Pra dar o charme a mais no biscoitinho Se você tiver com pressa e não quiser ficar coando aqui nessa peneirinha do mini liquidificador Você pode coar a sua peneira aí também, normal Na tigela eu começo colocando 300 gramas de amido de milho Duas colheres de sopa de margarina, pode ser manteiga também Tô utilizando aquela que vem escrito na embalagem 80% de lipídio Aproveita e já vai me contando de que cidade você tá me assistindo preparar essa receita E aí eu vou misturando essa margarina no amido de milho Até ele ficar meio úmido Ele não vai ficar uma farofa completa Porque essa quantidade de margarina não vai dar conta de umedecer ele assim, sabe? Então ele vai ficar uns grunhos por conta dessa margarina E depois de bem misturadinho É hora de acrescentar Meia caixinha de leite condensado Primeiro eu vou misturar aqui Com a ajuda de uma colher E depois é mão na massa É porque se eu começo a misturar com a mão Leite condensado vai colar todo na minha mão E aí eu dando essa misturadinha com a colher pra adiantar Ele já não muda tanto Aí ó, mão na massa, vamos apertando bem Ele já vai quase dando o ponto final Pra gente chegar no ponto exato Só que aí sim, ficou essa farofa mais grossinha Que você consegue dar uma modelada Chegou a hora do nosso suco concentrado de maracujá E dele eu vou colocar 3 colheres de sopa Agora já começa a grudar pra dar o ponto exato Não sei o que aconteceu, gente Que começou a gravar em pé pra vocês a metade do vídeo E agora ficou certo Olha só o ponto Se a sua massa não chegar nesse ponto aqui Ou ficar mais seca, por exemplo Você pode colocar mais meia colher de sopa De manteiga ou de leite condensado, por exemplo E o ponto é esse aqui, ó Olha que massa linda Veja de mais pertinho o ponto que ela tem que ficar, tá vendo? Ela tá macia Mas assim, ó, se você olha de relance É um pouquinho seca É assim que tem que ficar Porque senão acontece de esparrachar a massa lá Se ela ficar mais mole do que isso aqui, entendeu? Aí agora eu vou separar em várias bolinhas de 5 gramas cada um Pra render bastante Eu já vou fazendo, pesando e colocando as bolinhas aqui na forma Pra finalizar, só vem com o garfo e dá uma achatadinha neles assim Por isso que eu deixo o espaço de um pro outro Vai achatando, com cuidado pra não deformar o amiguinho que tá do lado E quando eu tava terminando de bolear, gente Eu coloquei o forno pra ir pré-aquecendo a 180 graus A massa tem que chegar lá com o forno já quente Pra ela já começar a agir e virar nossos biscoitinhos Que desmancham na boca de maracujá Que eu já falei com vocês, né? É sucesso em casa, com a turma, com a criançada Com os clientes, pra quem faz pra vender aí, ó Se você não tinha esse sabor no seu cardápio Já recomendo demais fazer Porque realmente é uma delícia E seguindo o passo a passo do vídeo Quantidade dos ingredientes Deixando a massa no ponto Que eu ensinei como deve ficar Não tem erro É sucesso garantido Veja o detalhe dos carocinhos por cima Como é que ficaram lindos, né? Esse detalhe também do garfo Agora, 20 minutos a 180 graus Não precisa passar mais do que isso Meus sequilhos acabaram de sair do forno Duas formos Aí tem uma lá com pelo menos uns 15 dentro Olha que coisa linda Aí, gente, espere esfriar um pouco Antes de tirar da forma Porque eles desmancham, né? Então aí, espera uns 5 a 10 minutinhos Que ele começa a esfriar bem rapidamente Mas vou pegar um aqui com cuidado Pra vocês verem Qual o ponto que eu deixo embaixo Olha só, tá vendo? Assadinho e lindão Olha que coisa linda, gente Que cliente vai resistir Depois aqui em cima na tampinha Você coloca a validade, a sua logo E deixa o potinho dos biscoitos Mais lindão ainda Pra aumentar o desejo da clientela Não tem potinho? Pode ser no saquinho também assim Que vai ser sucesso de vendas De qualquer jeito Que você estiver vendendo aí Porque o sabor é maravilhoso Vou até abrir um aqui Pra vocês verem agora Como fica desmanchando Gente, olha que maravilhoso Olha isso É ou não é a perfeição Em forma de biscoitos sequilhos E espero que você tenha gostado Desse receio de hoje Se gostou, compartilhe esse vídeo Prepare por aí E se é novo ou nova no canal Se inscreva Pra continuar recebendo essas delícias Porque eu vou ficar venciando Até acabar Tchau Tchau Hum, bom, bom, bom Tchau Tchau Tchau